O Detran mudou para facilitar a vida dos paulistas. É o Novo Detran. Já são mais de 100 unidades com atendimento padrão poupa-tempo na capital, no interior e no litoral. E pela internet, são mais de 20 serviços online e 3 aplicativos. Tudo isso é resultado de uma gestão mais moderna, inovadora e transparente. É o Novo Detran no caminho certo. Novo Detran. Governo do Estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Governo do Estado de São Paulo.